Olá, mais uma aula de matemática, páginas 53 e 54, não esquecendo de colocar a data de hoje, 14 barra 08, mês de agosto, em homenagem ao Fernando. Hoje é dia 14, se quer para o Ju falar 14, número 1, a Anitta contou tudo sobre sua viagem e seu blog, veja a postagem que ela fez sobre o jantar com a família na churrascaria, quem gosta aí de ir numa churrascaria, levanta a mão, eu amo. Tá aí, ó, o Mundo de Anitta, sábado 2 de maio, ó, o dia da semana e a data e o mês, hein? Finalmente, chegamos à casa das minhas primas, à noite, meu tio convidou a todos para jantar em uma churrascaria, meu pai, na hora de pagar a conta, contribuiu com R$122,00 e meu tio com R$135,00. Aliás, chama-se vaquinha, cada um deu um pouco, para não ficar todo mundo, né, para pagar a conta sozinho, que é injusto. Fiquei curiosa para saber o valor total do jantar e fiz os cálculos. Vamos lá? Os blogs são páginas na internet, em que seus autores divulgam as informações diversas sobre o tema escolhido ou até mesmo informações pessoais. As informações colocadas no blog são organizadas na ordem das datas das postagens. Além dos textos, também podem ser postados vídeos, músicas e imagens. A, marque com X os elementos que você observou no blog de Anitta. Lá no blog dela, está o nome do blog. Ah, que difícil falar blog. Sim, olha lá, o mundo da Anitta tem o nome. Então, X, tinha fotos? Está tudo escrito. Não. Tem a data? Sim. Tem vídeo aí? Não. Tem música aqui? Não. Tem um textinho? Que é uma mensagem? Sim, Proju. Está lá que eu acabei de ler. É, ser fácil. B, qual é o nome do blog de Anitta? Muito bem. Quem leu aí em cima? O mundo de Anitta. E virando a página, não esqueçam, letra maiúscula, que tem criança ainda, que não presta atenção, que eu vou ver, está lá com letra minúscula. Letra maiúscula, início de frase. Lembra que a Anitta quer saber quanto deu o valor da conta? Leia novamente a postagem de Anitta. Imagine que depois de pedir a conta na churrascaria, as crianças quisessem tomar mais um sorvete, sabendo que o valor da conta deu R$ 257,00. E que os últimos sorvetes pedidos custaram R$ 32,00 entre lá, eles chupando o sorvetinho. Calcule quanto foi a conta final na churrascaria. O que eu tenho que fazer? Pegar o valor que deu lá da churrascaria que eles comeram, que deu R$ 257,00, mais a sobremesa que eles pediram, o sorvete que deu quanto? R$ 32,00. Vocês vão armar a continha. Pessoal, eu acho importante quando armar, colocar lá unidade, desenho e centena, até vocês aprenderem. Porque tem gente que ainda monta o R$ 32,00 debaixo da centena. Por onde que começa? Pela unidade. Então, eu fiz o R$ 257,00, o R$ 32,00, o R$ 2,00 debaixo da unidade, e o R$ 3,00 debaixo da dezena. E na centena ficou sem nada, porque é o R$ 32,00, ficou zero. Quem quiser colocar zero, pode pôr. E somar. Sete na cabecinha com mais dois. Sete, oito, nove. Vamos somar junto comigo. Cinco na cabecinha e três na mãozinha. Cinco, seis, sete, oito. Cinco mais três, oito. E dois mais zero. Já ensinei que zero não vale nada, porque vale o número que está nele. E a conta deu ao todo R$ 289,00. Bastante a conta na churrascaria. Dois. Represente cada uma das adições nos árabes a seguir e obtenha o resultado. Pessoal, lembra que a Projú mandou desenhar as bolinhas? Eu não sei se o de vocês já está com a bolinha. Então, se já estiver com as bolinhas, só façam as sentenças matemáticas. Como a Projú não está com a postilha de vocês, pode estar diferente. Então, lembre-se. Vou ensinar uma vez. Se aqui está 35, vocês vão olhar quantas bolinhas tem por número. Lembra que no segundo tem que pôr a sentença inteira. 35 mais duas bolinhas. E somar quanto deu e pôr o número. Somar as bolinhas e pôr o número. Está muito fácil. E as outras, vocês vão dar uma pausa no vídeo e só volta para corrigir. Combinado? Vamos lá? Vamos corrigir. 81. Eu vou contar a bolinha aqui. Deu um, põe um. Conto aqui. Deu oito. Vou pôr o número oito. Lembre-se que no segundo eu repito o mesmo número. Porque eu vou colocar a sentença inteira aqui. 81 mais 16. Vou contar quantas bolinhas tem aqui e aqui. Depois a de cima. Primeiro essas, 81 e mais 16. Um, um e um seis. 97. Aí você soma quantas bolinhas deu aqui. Põe aqui, põe o número. Vocês vão contar só as bolinhas. E aqui a mesma coisa. 53. 53 mais 22. Aqui tem 53 e 22. E eu somei tudo na unidade e tudo na dezena que deu 75. Tá facinho, né? E deixa eu ver se a Proju tá encerrando aqui mais uma aulinha de matemática. Sim, eu vou encerrando aqui mais uma aulinha de matemática. Um super beijo. Tchau.